Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me igual e dá vontade, divina minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, meu Filho, meu Espírito Santo, amém. Jesus, ajuda aí. Eu tô bem agitada por causa da minha mãe. Talvez eu nem durma essa noite, vigiando ela, não sei não. Vamos lá, 11h70. Quem faz a vontade de Deus entra a tomar parte das ações adintas das divinas pessoas e se torna inseparável delas. Continuando meu habitual estado, meu amado Jesus continuava fazendo-se verem toda em mim. E que eu possuía todos os seus membros e mostrava-se tão contente que parecendo que não podia conter essa alegria me disse. Minha filha, quem faz minha vontade entra a tomar parte das ações adintas das divinas pessoas. Só pra quem faz meu querer está reservado este privilégio. Não só de tomar parte em todas as nossas obras adiestra, senão que destas passa as obras adintra. Que são os combinados de Deus entre eles mesmos, entre o Pai e o Espírito Santo. Eis porque me é difícil não contentar a quem vive meu querer, porque estando a alma em minha vontade, está no íntimo de nossos corações, de nossos desejos, de nossos afetos, dos pensamentos, do seu bater, seu bater, seu respiro e o nosso são um só. Assim que são tais e tantos os contentes, que nos dá as complacências, as glórias, a glória, o amor, todos os de modo e de natureza infinitos. Nada ao contrário dos nossos, que assim como em nosso amor eterno, um rapita o outro e um forma o contente do outro. Tanto que não podendo muitas vezes conter este amor e estes contentes, saímos em obras adiestra, externas. Assim ficamos arrebatados e felicitados por esta alma que faz nosso querer. Portanto, como deixar descontente a quem tanto nos agrada? Como não amar? Como nos amamos a nós mesmos? Não como amamos as demais criaturas a quem nos ama com o nosso amor? Espera aí. Portanto, como deixar descontente a quem tanto nos agrada? Como não amar? Como nos amamos a nós mesmos? Não como amamos as demais criaturas a quem nos ama com o nosso amor? Interessante, né? A pessoa ama eles com o amor deles mesmo. Então, eles ficam arrebatados com isso. Então, eles amam essas criaturas que vivem na vontade divina mais do que as demais criaturas. Com esta alma não há velos de segredos entre nós e ela. Não há nós e teus, mas tudo é em comum. E o que nós somos por natureza impecáveis, santos, etc., a alma a fazemos por graça, a fim de que nenhuma disparidade haja entre ela e nós. E assim como nós não podemos conter nosso amor, saímos em obras adiestas. Assim, não podendo conter o amor de quem faz nosso querer, atiramos de nós e assinalamos ante os povos como nossa favorita, nossa amada. E que só por ela e pelas almas semelhantes fazemos descer os bens sobre a terra. E que só por amor a elas conservamos a terra. Logo a essa alma encerramos dentro de nós para gozá-la. Porque assim como as divinas pessoas somos inseparáveis, assim se torna inseparável quem faz nosso querer. Então, essas realidades aqui são verdadeiras. Não tem que fugir. Aí até falo assim, lá no Rio Grande do Sul, essas tragédias estão lá, porque não tem ninguém do Rio Grande do Sul aqui no nosso grupo, tá? Porque se tivesse, estaria minimizado um pouco as tragédias no Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza disso. Ele não nega nada. E ele fala, onde tiver uma pessoa que vive na vontade divina, eu amenizo os tragélios. E eu acredito nisso plenamente. E assim, a gente não vai sair por aí falando para as pessoas isso. Mas entre nós a gente pode falar e devemos falar, e devemos acreditar, e para nós mesmos devemos sempre entender isso. Somos almas favoritas para Deus. Dentre todas as demais almas, por estarmos vivendo a vontade divina. E ponto final. Então, é uma mensagem clara e objetiva desse texto. Por enquanto eu vou deixar assim, que eu estou bem agitada mesmo, por causa da minha mãe. Rezem por mim, por favor. Reza pela minha mãe, para que eu consiga dormir essa noite. Mas não tem problema. Se Deus permitir que eu fique acordada também, eu aceito. Seja feita a vontade de Deus. Fora isso, eu estou tranquila. Eu só estou de olho nela. É uma observação do que está acontecendo. Estou assistindo a divina vontade, permitindo a sua realidade, a sua cruz. E eu fico só assistindo. E vendo o propósito, e também entender o propósito disso. Aceitando e oferecendo. É assim. Mas dentro de mim, uma paz enorme reina. E eu sempre tenho paz. Nunca fico desesperada por nada. Mas claro que eu fico agitada, como qualquer outra pessoa, numa situação de cruz, de dificuldade. Faz parte. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Então, aconteceu um episódio, né? No grupo da Pastoral do Canto. Tem dois grupos. Um grupo de coordenadores e um grupo da Pastoral Geral. Aí, aí alguém perguntou. Ah, eu vi que tem que cantar a música 13 de maio, da Nossa Senhora de Fátima. Logo no começo, a primeira música. Como que é isso e tal? Pode trocar por outra? Aí eu não sabia. Aí eu falei que podia, porque eu não sabia que podia e que não podia. Aí, eu não tinha recebido informação. Eu fui na reunião da festa com o padre. Mas o padre, ele não falou nada sobre essa música, né? E ele colocou essa música no arquivo do texto no dia aqui da festa. No dia que começou a novena, ele colocou a sugestão a 13 de maio numa folha lá do texto do novenário. Então, ele só entregou isso à tarde do primeiro dia da novena. Então, ele que atrasou para entregar. Aí, eu fui sincera. Porque a humildade é ser sincera. É a verdade. Aí, eu peguei, escrevi lá, pode sim, pode trocar por outra. A mulher falou assim, ah, pode trocar por outra? Eu falei, pode sim, porque eu não sabia. Eu achei que eles tinham cantado a 13 de maio, porque o que veio na cabeça lá deles na hora, porque foi uma surpresa, né? Aí, a moça pegou e mandou o texto do padre e falou, não, Aline. Foi o padre que deu essa música. A gente tinha já escolhido ela. Mas a gente foi abrir o arquivo que o padre enviou na hora lá na missa e a gente viu que era... Aí, ela chamou a atenção da gente, de mim e do coordenador. De uma forma tão grosseira que vocês não têm ideia, no grupo todo, assim, expôs a gente. Mandou uma mensagem, assim, grosseiríssima. Nossa, eu achei absurdo o que ela fez. Ela já foi coordenadora da pastoral. Aí, ela pega e escreve assim, você... Aí, colocou a underline, Aline Aparecida, e você, Daniel, que é o coordenador, você, Daniel e Aline Aparecida, vice, vocês têm que estar um passo à frente sempre. Não confiem na liturgia. Vocês têm que estar um passo à frente, não sei o que lá, como se a gente fosse dois irresponsáveis, né? Sobre essa música, sobre esse novenário. Aí, eu fui humilde. Por que é humilde? Jesus falou, eu fui humilde. Porque eu peguei e falei assim, eu não estou sabendo desse novenário, né? Fui super humilde. Gente, eu falei assim, eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo, me desculpem. Então, porque eu... Aí, eu apaguei que... Apaguei aquela frase lá. Isso é humildade. Humildade é você reconhecer que você pode errar, que você não sabe uma coisa, que você voltar atrás. Aí, eu peguei e falei assim, mas é assim mesmo. É, acontece. O padre, ele pode nos surpreender. E aí, eu respondi o que ela disse. Humildade é você também ser humilde, colocar no seu posto e esclarecer as coisas. Então, aí, Jesus falou, tudo é humildade que eu fiz. Aí, uma outra menina que não vai com a minha cara, ela nunca vai com a minha cara, a mãe dela nem olha para a minha cara. Essa menina, acho que é uma inveja absurda de mim, desde quando eu comecei na paróquia. Eu tenho uma voz muito boa, vocês não têm ideia. Tanto para ler, como para cantar salmo. E as missas que eu canto ficam excepcionais. Ficam muito bem cantadas. Então, assim, eu sou aquela pessoa que sustenta o canto do começo, desde a primeira até a última música. Sustento mesmo. Fica de uma forma bem cantada, porque eu tenho um dom de fazer várias vozes. Então, eu aprendo em cima do CD. E eu canto quase igual ao CD. Então, assim, fica muito bonito. Então, eu, infelizmente, gente, desde quando eu sou pequena, eu canto assim. E eu desperto muita inveja. Isso aí Jesus já falou para mim. Inveja, inveja, inveja mesmo. Desperto muita inveja. E admirações também. Não só inveja, e admiração das pessoas. As pessoas me conhecem, porque eu canto. Em todo lugar, os homens mais velhos, os homens idosos, e a cantora? Você vai cantar hoje? É tão um prazer para mim. Então, eu desperto a admiração, sempre, desde pequenininha. Porque eu levo muito a sério, eu faço muito bem feito. É para Deus, então, tem que fazer muito bem feito. Eu não tenho vergonha de fazer muito bem feito, de soltar a voz mesmo. Eu não tenho vergonha de fazer da melhor forma possível mesmo. Então, assim, aí, desse jeito. Aí, essa menina respondeu. Ela não foi chamada para conversa. Ela não é coordenadora. Ela não estava na missa que aconteceu. É uma bicuda, mas é uma bicuda pior que a outra. A outra já fez uma coisa absurda. E essa também. Aí, ela falou assim. Aí, eu peguei e falei assim, que a gente tem que ser unido, que faz parte. Se você tem uma informação, você passa a informação. E, assim, a gente é unida aqui, uma pastoral unida. Falei assim, né? E que a gente sempre está atenta para as nossas reuniões, que a gente está falando diretamente com o padre. Por que eu falei que a gente fala diretamente com o padre? Ele está em um grupo que o padre fez, né? De um grupo que é só de liturgia, é de, assim, só com as equipes de celebração. Aí, nesse grupo, o Daniel está. Eu até pedi para colocarem eu também, porque ele está sem celular, o Daniel. Aí, é um grupo de celebração. Aí, tem a Pascom dentro, coordenadora da Pascom. Tem a coordenadora, o coordenador do Ministério da Eucaristia. Tem o coordenador dos coroinhas cerimoniários. E tem o coordenador da liturgia, né? Então, são todos os responsáveis pelas celebrações, estão nesse grupo. Então, e o padre? E, diretamente, os dois padres estão nesse grupo dando informações. Então, a gente está direto em contato com o padre. Se o padre esquece de passar alguma informação, ou é por causa do celular do Daniel que deu problema, mas a minha menina do data show, eu perguntei para ela, nossa, você tem como mandar para mim esse arquivo que o padre mandou do novenário? Ela falou assim, eu acabei de receber do padre agora à tarde. Foi a tarde que eu recebi ontem à tarde. Então, aí eu vi que eu não estava mentindo, né? Que não era uma invenção na minha cabeça. Realmente, o padre enviou em cima da hora. E aí eu respondi no grupo, gente, o padre enviou em cima da hora. Por quê? Porque eu não aceito, e nem é ordem, você aceitar que alguém, você é coordenadora, você é visto. E aí você sabe que as pessoas, elas ficam atentas às coisas. E aí nós somos verdadeiros e muito responsáveis. Eu e meu amigo, o coordenador, a gente é responsável. Então, a gente não vai mostrar uma coisa que a gente não é, mesmo que a divina vontade queira que as pessoas pensem que a gente é irresponsável. Não tem problema. Mas não é correto, a gente é, assim, aconteceu, virou manchete, né? A divina vontade fez essa menina chamar a atenção da gente como a gente fosse responsável. A outra aproveitou e cascou em cima de mim porque eu falei um monte de coisa respondendo para a outra. Eu falei assim, olha, nós somos pessoas que estamos atentos a tudo que acontece, mas se o padre, ele mandar uma coisa em cima da hora, ele pode surpreender a gente. Então, a gente tem que ser unido. Quando alguém receber uma informação privilegiada, nos informe, nos ajude, e assim, tudo vai correr muito bem na nuvena, em todos os nossos compromissos. O importante é a união entre nós. Eu falei claramente, objetivamente, o que eu queria. Aí, a menina mandou uma mensagem ridícula, falando assim, ah, não é só união, não. A gente tem que ter humildade, amor, não sei mais o quê, e humildade. Aí, ela falou bem grande, escreveu bem grande, humildade, como se eu fosse uma pessoa sem ser humildade. Como se aquilo que eu tivesse respondido, de que eu falo diretamente para um padre, que, sabe, o esclarecimento fosse falta de humildade. Mas só que daí, Jesus me acalmou, aquilo que ele está falando no texto de hoje. Aí, agora, para lembrar o texto de hoje, eu não deixo de contentar a alma que vive na vontade divina. Aí, você fala assim, mas Aline, como que ele te contentou? Deus, ele não te contentou nessa situação, né? Ele permitiu que as pessoas carcassem você e o coordenador, que absurdo. Principalmente você, porque você que respondeu. nossa, como que Deus faz isso? Como Deus, a divina vontade permite uma coisa dessa, gente? É a divina vontade que acabou de responder para mim. Ela falou assim, como que eu, como que funciona essa coisa de contentar a alma que vive na vontade divina? Não é no campo humano. Não é no campo humano. Ela contenta as coisas no campo divino. E qual foi o campo divino? Eu entender o que é humildade. Eu entender que eu fui humilde. E ficar em paz, totalmente em paz, em direção a Deus. Ele me contenta, dizendo para mim, Aline, você foi humilde. Eu estou confirmando para você que isso, isso, isso é humildade. Quem foi humilde foi você. As outras pessoas não foram humildes. Elas foram desrespeitosas, totalmente falhas no que elas fizeram. As duas, você foi humilde. Você foi a pessoa que foi realmente humilde. Então, Ele me contentou, mas é só no espiritual que Ele contenta. E eu estou em paz, assim. É Ele confirmando para você, mas diante das pessoas, não queira. diante das pessoas, parece que Ele coloca você no fogo. Permite que o fogo, que as pessoas queimem você. Mas esse fogo também é bom. Esse fogo também é positivo, não é negativo. É para o bem também da nossa alma, para a gente cada vez ficar mais alerta ainda em direção à falsidade que vem das outras pessoas, daquilo que é falso, daquilo que é enganoso. Então, é isso que eu tirei de luz hoje, até agora, desse texto de hoje, e referente ao que aconteceu comigo ontem. Então, eu queria partilhar porque eu achei uma luz muito poderosa. Outra coisa também que aconteceu é que eu recebi a luz agora, instantânea. Jesus falou assim, Aline, o Filho da Divina Vontade precisa esclarecer muitas coisas, porque as verdades que vêm do FIT, que vêm do INTRA, do ADINTRA, precisam sair para o ADINTRA. E quem é o responsável para fazer isso é o ser humano. Então, eu não vou mudar. Desde sempre, eu declarei que é o ser humano que faz essa comunicação de tira do ADINTRA para o ADINTRA. Então, o que é o ADINTRA? É o saber. É o que você sabe. Então, você sabe que você está em ordem, você sabe no ADINTRA com o seu coordenador, vocês dois estão alinhados se você sabe os problemas que ele está enfrentando sem celular. Isso é tudo ADINTRA. Tudo é coisas reservadas que não chegou ao conhecimento externo. Então, as pessoas não sabem o que está acontecendo de verdade. Muitas coisas no mundo humano são... No mundo humano, as pessoas escondem as informações. E o Filho da Divina Vontade não pode, para reparar essa realidade da ignorância, o Filho da Divina Vontade recebe um chamado para esclarecer as coisas. Então, o que você fez no seu grupo foi esclarecer as coisas. Falando que você e seu coordenador estamos fazendo tudo certo e que dependemos dos outros, precisamos uns dos outros. Quando a informação não chega até nós e chega antes para outra pessoa, essa pessoa tem que ser colaborativa para poder fazer acontecer. E é isso que é o reino da Divina Vontade. Então, ele falou assim, é um ato de reparação o que você fez. porque você esclarece para as pessoas o que elas não sabem. A informação que não chegou até elas e faz elas julgarem as coisas más pela falta de informação. Então, essa pessoa que falou que você não é humilde e essa outra falou que você é irresponsável é falta de informação. Então, você é obrigada a dar informação. Não ficar assim, elas não sabem, eu vou ficar de boa com Deus e elas não têm que ficar sabendo. Não, elas têm que ficar sabendo. E esse é o chamado para os filhos da Divina Vontade. trazer o A de Intra para o A de Extra. Chegar no grupo e esclarecer para toda a pastoral. Olha, nós temos um grupo de celebração onde eu e o Daniel estamos agora participando. Antes, eu não participava, eu fui incluída e tal. E nós temos acesso ao padre diretamente. Quando o padre falha e não coloca nesse grupo, aí a culpa não é nossa. Então, estou informando vocês que funcionam desse jeito com esse padre novo que chegou. Então, quero que todos saibam para que não haja nenhum tipo de julgamento errado e confusão. Tipo assim, eu não fiz isso ainda, mas eu sou chamada a fazer na Divina Vontade para poder publicar as verdades à verdade. Publicar à verdade. E essa verdade precisa ser passada para frente. Isso é reparação no reino da Divina Vontade. Então, Jesus falou que isso é muito importante. a partir do momento que o filho da Divina Vontade começa a fazer isso na sua vida, o Deus também vai permitindo que os outros também vão fazendo e não vai ter mais esse tipo de santidade no silêncio, no escondimento, na ignorância, essa coisa assim, sabe? Ah, só importa o que Deus sabe e não sei o que lá e os outros não sabem. Não, Ele não quer isso. Porque o reino da Divina Vontade é escancarado o conhecimento. O conhecimento na verdade é escancarado, é transbordo a luz em todos os lugares. Ele falou que acabou essa vida de silêncio, de silêncio assim, silêncio para cá, que tem um outro silêncio que é o silêncio certo. O silêncio certo que dá a Divina Vontade é o silêncio para meditar, é o silenciar para ouvir a Deus, que é o que eu fiz agora. Fiquei em silêncio ouvindo tudo que Deus estava falando para mim. Esse é o silêncio que Deus quer, o silêncio que Ele deseja, o silêncio interior para ouvir o que Deus tem a dizer e esclarecer. para você depois proclamar pelos telhados. Ai, Jesus está falando mais. Jesus fala assim que lá no céu, as almas que estão no céu, elas ficam muito encantadas com a gente que vivem na Vontade Divina porque lá no céu tem um grande arrependimento. Elas não podem voltar mais para a Terra para poder repor essas falhas. E aí, elas ficam muito felizes quando a gente está fazendo isso que elas não fizeram, que elas esconderam um monte de informação para ficarem na santidade delas, fizeram silêncio para ficar na santidade para não pecar. E aí, justamente não era para fazer silêncio porque na Divina Vontade, a Divina Vontade queria que tudo fosse esclarecido, que as coisas fossem colocadas do adintra para o adiestra e elas guardaram todas as informações dentro delas por causa de medos, por causa de receios, por causa de virtude. Ai, meu Deus! Aí, Jesus mostrou para mim as almas no céu, elas ficam atentas, muito atentas a gente, a nós, filhos da Divina Vontade, por causa que a gente está fazendo isso, a gente está fazendo na Terra o que elas sentem arrependimento por não terem feito por Deus e elas ficaram cuidando só do humano delas, só da sua própria estima própria para elas poderem ser consideradas santas aos olhos das outras pessoas ou então que elas deixaram as outras pessoas falar mal delas sem ter as informações da verdade para poder elas ganharem méritos porque elas estavam sendo perseguidas e tal, tal, tal e só pensando em si mesmas e nunca pensaram em Deus e agora as almas que vivem na Divina Vontade só pensam em Deus e resolvem as coisas em Deus para Deus. Gente, é muito sério o que Jesus está falando é muito forte. Nossa, ele está falando disso assim poderosamente para mim. Nossa Senhora! É uma das luz das luzes de revelação do Livro do Céu que entende muito trecho do Livro do Céu que Jesus fala e a gente não entendia agora ele está abrindo o véu. Ele está falando assim eles viviam só na santidade pessoal eles viviam só na santidade humana pessoal nunca era defendida a minha santidade de perante a eles para poder eles me defender para eles poder tirar as dúvidas sobre a minha pessoa não tinha muito isso era só eu 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 só eles só se portando com eles ele falou um monte de gente fez isso meu Deus que horror meu Deus pensaram só neles só neles em direção a Deus jogar as bombas sabe as coisas de Deus assim jogar as bombas e não tiveram caridade para explicar para poder me usar refletir aquilo porque que Deus tinha permitido só nós filhos da divina vontade fazíamos por isso que ele falou que eu falo tanto, tanto, tanto dos meus vídeos porque ele pega a minha boca que é ele falando gente é ele defendendo ele mesmo explicando tudo por isso que eu tenho muito conhecimento de explicação de sabedoria de explicação do adintra eu explico o que tem dentro do coração de Deus nas minhas aulas o que Deus fala e ele falou assim que vai usar a minha boca até eu explodir até eu explodir ele vai usar a minha boca e ele quer mais bocas para usar ele quer mais pessoas para fazer isso que defenda ele que explica as coisas dele que esclareça as coisas dele dele, ele, 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 ele aí ele vai satisfazer o filho da divina vontade o que é satisfazer e contentar o filho da divina vontade trazendo as luzes ele contenta o filho da divina vontade do jeito que ele está me contentando agora é o que ele está fazendo agora ele me contenta por trazer a verdade dele para mim que eu não importo com a minha verdade humana eu importo com a dele eu não quero saber da minha santidade de eu parecer bonita para os outros não estou nem aí mas eu quero ele parecer bonito para os outros porque eu sou orientada por ele ele me orienta nessa coordenação nessa vice-coordenação então eu tenho que esclarecer para as pessoas o que eu estou fazendo por amor a Deus que é por Deus é ele que está em mim me orientando para eu poder fazer da melhor forma possível contando com a ajuda das pessoas falando que precisamos de união e tudo mais que é para mim não ter vergonha de explicar como que funciona as coisas para mim não ter vergonha ser clara passar o que tiver que passar de informação porque ele falou que os que foram para o céu a maioria não fez e eles estão lá no céu chorando chorando santos santos e santos são Tomás de Aquino escreveu, escreveu, escreveu escreveu, escreveu e está lá chorando porque ele gostaria de escrever milhões de coisas mais que ele deixou de escrever Santo Agostinho está lá chorando torcendo por nós torcendo por nós torcendo por nós todos os santos doutores da igreja estão torcendo por nós torcendo por nós atentos para que a gente esclareça tudo tudo o que eles não foram capazes de fazer oh meu Deus glória a Deus nas alturas Senhor obrigado Pai obrigado Senhor gente não tem maior alegria do que revelação do que Deus esclarecer essas coisas é a coisa mais alegre da minha vida é ele falar dele eu não quero saber de mim, de vocês não quero saber de ninguém não eu quero saber do que ele está fazendo na vida de vocês eu quero saber do que ele está fazendo na vida de cada um de vocês o que é dele o que ele está fazendo eu quero e é aí que eu olho o que ele está fazendo no dia que a Ruth falou do irmão dela eu vi o que Deus estava fazendo com o irmão dela por isso que eu puxei a orelha dela e falei ergue a cabeça para cima Ruth porque eu olho para o que Deus está fazendo para o amor dele caindo sobre as pessoas mesmo corrigindo mesmo castigando para o maior porque é um amor enorme que ele sente por cada um então eu defendo Deus exclusivamente Deus só vejo o interesse de Deus isso é o que ele deseja nossa ele está me confirmando tanto tanto por isso que ele contenta a alma que vive na vontade divina porque ela começa a ser reafirmada e confirmada traz confirmação 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 você está no caminho certo você está fazendo tudo certo você é uma pessoa que me defende você defende tudo que é meu tudo que importa para mim tudo que é importante você pediu para o pessoal assistir a aula do padre porque era importante para mim que aquela aula do padre César fosse ouvida porque eu estava nele falando através dele na divina vontade e você foi lá e chamou seus amigos para ir assistir a aula para não perder esse vínculo de amor que o padre está doando para a divina vontade para terem ouvintes da divina vontade lá e você fez a minha vontade porque você me ouve minha querida você me ouve você me obedece você faz o meu interesse acontecer no céu tem um monte de santo que adoraria estar no seu lugar meu amor e ele falando para mim que ai meu Deus que lindo 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 falou assim que esse silêncio das pessoas causou ódio causou mágoa nas pessoas causou violências que não precisavam ter acontecido ódio ódio causou muito ódio muitos pecados que foram causados pelo silêncio por esse silêncio por essa falta de agir na divina vontade de nossa sabe essas atitudes causaram muito mal na terra e Jesus teve que perdoar tudo isso na cruz imagina os bem-aventurados lá o quanto que eles entenderam tudo isso por isso que hoje eles querem almas que estejam resolvendo isso apagando as chagas do coração de Jesus que ai a gente cura as chagas do corpo de Jesus gente falou assim que essas reparações que a gente faz vai fazer Jesus repousar e vai curar vai curar plenamente as chagas que esses ai causaram no corpo de Cristo nossa senhora nossa senhora meu Deus do céu meu Deus do céu vocês estão chorando estão dando risada meu Deus eu estou chocada esse trecho trouxe esse véu hoje meu Deus do céu obrigado por essa noite que eu quase não dormi obrigado porque se trouxe a justiça trouxe essa graça pra mim hoje valeu a pena não ter dormido todo o sofrimento que eu passei com a minha mãe valeu a pena valeu a pena eu te louvo te louvo te louvo te louvo te ofereço tudo graças a Deus eu ofereci graças a Deus eu te ofereci tudo que eu sofri e agora o Senhor liberou uma graça tão grande desse conhecimento oh Espírito Santo poderoso desce desce nesse lugar desce nesse grupo desce em cada um de nós faz todo mundo entender não deixa ninguém sem entender essas luzes eu te peço Espírito Santo vai agora no coração e na mente de todos que estão nesse grupo que ninguém aqui deixe de entender o que está sendo dado de luz nesse dia pra essas pessoas Senhor passa a frente passa a frente passa a frente com toda mágoas ressentimentos que foram surgidos por causa da falta de amor da falta dos atos na divina vontade da falta de respeito das pessoas de equilíbrio das pessoas da voz de ouvir a sua voz de atender o seu chamado na divina vontade quantas almas quantas almas estão no céu contando conosco neste tempo pra que a gente não faça mais esses atos nojentos de vontade humana nojentos 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 nojentos